E as redes sociais cada vez mais são usadas como instrumento para a propagação do Evangelho. Dom Walter Jorge, Bispo da Diocese de União da Vitória, no estado do Paraná, mostra como isso é possível. Vamos ver na reportagem de Tarek Cardoso. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está tratando aqui de um tema muito caro para a nossa fé, que é a questão da comunidade. Os discípulos de Jesus são conhecidos por alguns elementos em comum. E entre eles, a partilha da palavra de Deus. Dom Walter Jorge, Bispo da Diocese de União da Vitória, no estado do Paraná, tem formado uma grande comunidade através das redes sociais e de canais de vídeo na internet, levando para os fiéis reflexões diárias sobre o Evangelho. Ele conta como a ideia surgiu ainda em 2019 e como ela foi tão importante, principalmente neste tempo de pandemia. Então eu vi como um meio muito eficiente de chegar àqueles que agora eu teria dificuldade de chegar naturalmente. Então foi pelo desejo de pregar a palavra do Mônus de ensinar e pelo desejo de estar próximo aos diocesanos, sobretudo. Os vídeos são veiculados diariamente nas redes sociais e no canal do YouTube da Diocese de União da Vitória. Dom Walter explica como os conteúdos são preparados. A gente tem, em média, um tempo de sete minutos, porque nós optamos por ler a palavra. Então para a reflexão, na verdade, sobra às vezes muito pouquinho tempo. Mas achei que era imprescindível a leitura da palavra. A palavra é mais importante até do que a explicação em si. Então, primeiro, valorizar a própria palavra, preparando. Eu leio de forma orante a palavra, depois consulto as fontes de pesquisa, sobretudo para fazer uma exegese, a hermenêutica, quais estudos estão falando sobre determinados termos, o que eles significam, algum autor importante, mas muito vem da oração, a partir da oração, sem deixar de lado essas consultas necessárias para que haja uma hermenêutica mais adequada e cuidadosa. Mais de 10 mil pessoas recebem diariamente os conteúdos em grupos de aplicativos de mensagem instantânea. As reflexões de Dom Walter estão sendo compartilhadas para além do território da Diocese de União da Vitória. É muito bonito ver quando eu chego em comunidades afastadas e aqueles senhores lá da zona rural, que nem me conheciam ainda pessoalmente, vêm me dizer, olha, conheci o Senhor pelo celular, é também transmitido pela nossa rádio, todos os dias esse evangelho, ou pela rádio, eles falam, eu conheci o Senhor de ouvir a sua pregação da palavra, a primeira coisa que eu faço quando me levanto é ouvir a palavra e começar a partir dela o meu trabalho. Isso tem acontecido também com muitas outras pessoas que nos dão esse feedback, essa resposta, nos escrevendo, dizendo assim, que a palavra tem ajudado muito, que tem vindo de encontro a muitas perguntas que se fazem, a problemas que tem, tem lhes dado força e coragem. Bonito também ver algumas catequistas dizendo que repassam aos seus catequizandos e que eles também têm usufruído e feito um proveito bonito dessa palavra. Agora, é claro, vai chegando a outros lugares, tem se espalhado pelo Brasil afora, e a gente fica grato a Deus, mas faz esse serviço com muita humildade, não tendo nenhuma pretensão ambiciosa a respeito disso, tanto é que não colocamos impulsionamentos artificiais nesse nosso trabalho. A igreja tem se empenhado cada vez mais para que todos os fiéis tenham um encontro mais íntimo com a palavra de Deus. Usar os meios de comunicação social para que o Evangelho e os outros textos da Sagrada Escritura estejam mais próximos da realidade do povo tem sido uma estratégia muito necessária e eficaz. Os meios de comunicação têm sido uma ferramenta muito importante para a evangelização e nós temos aprendido como melhor interagir e fazer uso delas. O Papa Francisco tem exortado muito isso e ele tem falado de estabelecer pontes e não muros nesse tempo em que há muita separação, em tempos de muita indiferença e os meios de comunicação têm nos ajudado a estabelecer essas pontes. Experimentar o amor de Deus através da palavra. Dom Walter reforça a importância de escutarmos e acolhermos a palavra de Deus. Lembrando até o Papa que disse que é preciso recuperar essa alegria do Evangelho diante de tantas angústias do tempo presente, sem dúvida nenhuma, a resposta está na escuta da palavra. A escuta em forma de acolhida, não só ouvir a palavra, mas acolher no coração e fazer como Jesus disse, tornar-se discípulo dele, ouvindo a palavra de Deus e colocando-a em prática. A resposta a muitas crises existenciais e, sobretudo, agora foram levadas a um ponto muito preocupante com a pandemia, elas encontram essa resposta na palavra.